Estamos no mês de novembro e você sabe que a campanha Novembro Azul está a todo vapor e ela é voltada para o público masculino, é uma campanha preventiva. Por que gente? Um dos focos da campanha é falar sobre o câncer de próstata que afeta cerca de 10 a cada 10 homens acima dos 65 anos. E cuidados rotineiros com a saúde podem proporcionar sim um diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura. Quem nos dá muitas dicas agora sobre esse assunto é a biomédica Manuela Quintela. Manu, mais uma semana, né? Mais uma. Maravilhosa. Muito bom. Bom dia. É bom que a gente está falando sobre outubro rosa. Outubro rosa e agora novembro azul. Já vou me emendar. Novembro azul, né, Manu? Isso. São dados até alarmantes, de 6 a cada 10 homens. Isso, bastante. E eles fazem uma estimativa que entre 2018 e 2019, no Brasil, foram cerca de 68 mil casos. Nossa. Bastante, né? Bastante. E aí com a detecção precoce, consegue-se fazer um tratamento bem legal e a cura. Quais que são os exames que vão ajudar a detectar precocemente, Manu? Então, os exames para o câncer de próstata, quando você chega àquela idade de 50, 55 anos, né, que você procura aí um urologista para fazer esse acompanhamento. Existe o PSA, que é um antígeno que a próstata libera e o aumento desse antígeno é que indica alguma patologia, indica que alguma coisa não está normal. Alguma alteração, né? Então, existe o PSA, que é um exame laboratorial com a amostra de sangue simples, uma única coleta rapidinha, sem nenhum preparo mais drástico, assim, e também o toque retal, né? Sim. Que é um tabu. Exato. Que os homens fogem aí, tem esse preconceito, mas é de fundamental importância. Manu, preconceito, tabu, 2019, isso nem deveria estar existindo mais, né? Porque os dados, eles são tão alarmantes. Inclusive, a gente recebeu aqui um urologista no começo da semana e ele falou que, por exemplo, desses 68 mil casos, 15 mil, infelizmente, chegaram a óbito. Então, são dados alarmantes, né? Preconceito nem combina, né, Manu? O câncer de próstata, além dele ser um câncer de idade mais avançada, né, de terceira idade, 65, você vê a maioria dos casos tem 60, 65 anos. Raramente acontece com pessoas com 40, é muito raro. E ele é sintomático, entendeu? Você vai, você sente um desconforto, existem sinais, mas que muitas vezes deixam se passar batido. Dificuldade de urinar, você sente dificuldade de urinar, mas na hora que você chega pra fazer o xixi, o xixi não sai. Ou então você sente aquela vontade e sai pouquinho, e aí você fica frequentemente querendo ir ao banheiro, né? Então, são sinais de que a próstata já tá ali avisando que tem alguma coisa normal. E muitas vezes, esses sinais passam batido. Então, quando se vem perceber, quando você vem dar conta, ele já tá aí numa proporção bem, bem grande e aí fica difícil. Fica muito difícil. Quem que deve fazer o exame, Manu? A partir de qual idade? A Organização Mundial de Saúde indica a partir de 50, 55 anos. Ficar atento a esses sinais, a esses sintomas, a dificuldade de urinar, dor ao urinar, essa vontade frequente de ir ao banheiro e quando chega na hora de fazer o xixi, você não sai com essa facilidade. Então, a partir dessa idade, é aconselhável que os homens procurem sim um urologista pra que possa, assim, fazer os exames, fazer o exame de sangue, que é o PSA, pra saber se o hormônio, se esse antígeno tá no nível normal, esperado, ou se tá aumentado. E aí, junto a isso, precisa, assim, fazer o toque, o toque retal. É um exame rápido, desconfortável, assim como a mulher passa pela citologia, né, periodicamente, aí, de seis em seis meses, anualmente. Esse toque retal é fundamental pras pessoas, pras homens aí, a partir dos 55 anos. Pra saber se tem algum crescimento da próstata, pra saber se tá tudo normal. Só através da palpação é que o médico vai conseguir identificar. E o homem tem uma cultura de não se cuidar, né, Emanu? Ainda tem isso. Exatamente. Além de ser uma coisa sintomática, não é sempre que ele vem dando sinais aí evidentes. Ainda tem essa, o homem ainda tem essa cultura, né? A gente vê muito no laboratório as mulheres procurando, as mulheres fazendo exames. Os homens a gente não vê com tanta frequência, assim. Hoje em dia, até mais. Sim. Mas as mulheres se cuidam bem mais, mas é bem importante. Tá. Tem algum outro que vai ajudar na detecção do câncer de próstata? Tem, sim. De uns anos pra cá, surgiu o PI. É uma sigla em inglês que significa Índice de Saúde da Próstata. Esse exame, ele estuda o PSA de uma forma mais minuciosa. Então, o PSA, se o PSA deu aumentado, você vai fazer o exame de próstata. Em seguida, você precisa fazer uma biópsia, porque o PSA tá aumentado, o toque da próstata também deu alguma alteração. Então, o outro exame é uma biópsia pra saber se é o câncer ou se não. O PI, ele serve pra você fazer antes da biópsia. Ele serve aí como um... não precisa ir tão além, não precisa ir pra biópsia. Porque na maioria dos casos é negativo. Sim. Qual é o problema? Não é um exame que tá no rol dos planos de saúde. Ele tem um custo elevado e aí não fica acessível pra todo mundo. Mas ainda tem essa facilidade do PI pra aquelas pessoas que conseguem. Fez o PSA, fez o toque retal, pode fazer o PI. Podem ter essa outra opção. Antes do toque, antes da biópsia. Antes da biópsia. Caso seja descoberta alguma alteração, é importante sempre estar buscando, né? Sempre. E aí, após ir ao urologista e após ser identificada alguma alteração, é preciso sim fazer um acompanhamento. Existem exames de imagens também pra complementar. E foram, acho que, os exames que ele vai passar periodicamente aí pra saber se tá tudo no nível normal. Tá. Então, dicas para o pessoal de casa, né? Qual que é a mensagem que fica nesse novembro azul quando a gente fala de exames preventivos, Manu? No novembro azul, a gente precisa sim se cuidar. Os homens precisam sim se cuidar. Não só em novembro, mas também deixar de lado essa questão do tabu, do toque retal, que é importante. O médico, ele se guia sim pelo PSA, pelo exame de sangue, mas não substitui o toque retal. Sim. Se o PSA der alterado, ele vai sim precisar fazer a palpação da próstata pra saber se tem alguma alteração. Então, é pra se cuidar sim, não só em novembro, é durante todo o ano. E se viu, se sentiu alguma coisa, algum desconforto, procura um médico. Procura um médico sempre, tá, pessoal? Contato as redes sociais, Manu, caso o pessoal não esteja aí procurando o laboratório pra fazer os exames. Pode me achar no Manu Quintela, arroba Manu Quintela no Instagram e no arroba Unilab Maceió. Muito bem, obrigada. Eu sempre muito agradeço. Eu tenho um bom, maravilhoso aqui com a gente. Obrigada, meu bom dia. Você que tá aqui ligadinho com a gente, continue acompanhando a programação da TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia. E amanhã estaremos de volta, né, quinta-feira. Já estamos chegando aí pertinho do final de semana, mas eu conto com você, tá? Nove e meia da manhã, aqui na telinha da TV Mar. Grande beijo, maravilhosa quarta pra você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho